O presidente da Câmara faz apelo a Bolsonaro e diz, pare, chega, peça ao entorno para parar de criticar, pare de criticar, vamos governar. A relação de Rodrigo Maia com o presidente da República era boa, mas começou a zedar quando um dos filhos de Bolsonaro começou a criticar o deputado. E mais cedo, nessa quarta-feira, o presidente da Câmara disse que Jair Bolsonaro estava apenas brincando de presidir. Em resposta, durante entrevista em São Paulo, o presidente da República garantiu que não existe brincadeira, muito pelo contrário. Professor Vila, parece que são três anos em três meses, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Temperatura aumentou ainda mais, ao que nós já dissemos aqui há semanas. Então quem nos acompanha sabe que isso daqui não é novidade, tudo já tinha sido antecipado aqui. Lembra-se o decálogo Moisés da Avenida Paulista, que sou eu, eventualmente, né? Eu já tinha dito isso, né? Essa questão, vamos governar. O Rodrigo Maia, nosso ouvinte, certamente nos acompanha, entre milhões. Muito obrigado aí pelo senhor nos acompanhar, mas é isso mesmo, questão de governar. Tem 13 milhões de desempregados, 13 milhões de desempregados. O que os sindicatos comerciários fez outro dia aqui em São Paulo, inclusive, se está de parabéns, é mais de 6 mil pessoas, né? É uma loucura, as pessoas estão desesperadas. Então existe o Brasil real e o Brasil do Twitter. Quantas vezes eu falo, paro de twittar, agora todo mundo fala, agradeço, não tem nenhum problema. Quando as pessoas ficam repetindo o que eu digo, eu não me sinto mal, ao contrário, eu sinto satisfeito, tal. Ou seja, o que eu já tinha dito está ocorrendo. Infelizmente, o presidente tem de governar, parar de twittar e parar de fazer essa chamada teoria do caos, que agora existe uma teoria do caos, feita pelo marginal lá dos Estados Unidos, da Virgínia, que é o seguinte, é criar um tal caos que vai só sobrar autoridade presidencial. Quer dizer, destrói o judiciário, destrói o legislativo, só sobra o executivo. Isso é loucura, isso é ditadura. Isso quem faz é gente que tem problema de paranoia, que merece ter um tratamento adequado para tal. Não é paranoia política, entenda-se no caso aqui. A coisa, portanto, estava extremamente complicada. O que aconteceu na Fiesp anteontem não é acidental. O general Mourão tinha 470 lugares no auditório, tinha 700 pessoas querendo ouvi-lo, portanto, foi necessário colocar o telão em outras salas. O general Mourão já é chamado de mozão, por muitos empresários. Pessoas estão desesperadas. O mercado, que nunca me apresentaram, aquele mercado que estão me apresentando há anos, está muito preocupado. Aquilo que eu chamo aqui, já foi dito, portanto, há semanas, os setores responsáveis da política e da economia precisam dar um jeito na presidência da República. Caso contrário, teremos uma situação política gravíssima e econômica também muito grave. Está na hora ainda. Ainda há momento de dar um acerto nisso tudo. Caso contrário, não sei onde vamos terminar.